VULADA SICK Desculpe, olá! Hein? Desculpe, estou com fome! O menu ok! Uhum! Ovos! Está bem! Uma torrada, por favor! Certo! E um café, por favor! Está bem! Obrigada! Acorde! O que você quer? Aqui vamos nós! Obrigada! Hum... Ok! Pronto! Obrigada! Oh, ovos! Está bom! Onde estão os ovos? Ah! Oh, mamma mia! Oi? Olá, Francesco! Como está hoje? Oh, uh-la-la! Onde posso conseguir ovos? Então você precisa encontrar uma galinha! Ah, galinha! Eu sabia! Cris, precisamos de mais ovos! Está bem! Galinha! 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 Desculpe! Pode me dar ovos? Obrigado! Chefe, chefe! Tenho ovos! Oh, obrigada! Mamma mia! Oi? Não sei cozinhar ovos fritos! Você precisa fritar os ovos na frigideira quente! Tá bom! Aqui tem! É pra mim! É pra mim! Obrigada! Uau! É tão legal! Hum, delicioso! Ah! Oh, obrigada! Estava tão delicioso! Mas ainda estou com fome! Por favor, me dê mais! Tá bom! O que aconteceu? Mamãe, ainda está com fome! Não há problema! E alguma magia? Aham! Aham! Pronto! Pronto! Um minuto! Uh! Pronto! Uh! É um ovo gigante pra mim? Obrigada! Ai, é muito delicioso! Ai, eu quero meu croissant! Está bem! Uh! Ok! Lébio! Preciso de grande café e de grande croissant! Tá bom! Hum! Oh, leite! Hum! Mas isso não é suficiente! Oh! Nham, nham, nham! Ai! Oi? Francesco! Preciso de encontrar leite! Você precisa encontrar uma vaca! Tá bom! Sim! Aqui tem! Vai procurar uma vaca! Ok! Vaca! Vaca! Aham! Café! Um croissant! Oh! Cheira delicioso! Hum! Ah! Aham! Aham! Foi tão saboroso! Conta, por favor! Está bem! Ops! O quê? Por que? É tão grande! É muito caro! Ovo grande, conta grande! Não tenho tanto dinheiro! Não há problema, mamãe! Ok! Ok! Ei, ei, Cris! Uh! Está muito quente hoje! Você quer um sorvete? Sim, claro! Vamos! Vamos fazer um sorvete! Ok! Amarelo! Legal! Melancia! Ah! Oh, sim! Ok! Espere! Pronto! Vamos! Onde está o sorvete? Uh! Obrigada! Uh! Moreno! Eu gosto de sorvete! Lá, lá! Lá, lá! Tem macarrão? Tem macarrão? Oh! Boa ideia! Vamos mais rápido! Do! Tadá, lá! Tadá! Tadá! Pronto! Ai! Obrigada, Cris! Ah! Uh! Ok! Hum! 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 Gostoso! Ah! 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 um café? Nick, é uma boa ideia! Está bem, mamãe! Obrigada! Cris, preciso de café! Certo! Leite! Café está pronto! Leite! Leite! Hum! Uh! Café? Obrigada, meu querido! Hum! Ah! Obrigada! Hum! Chocolate! Hum! Hum! Uau! Hum! Delícia! Ei! Pare! Oh! Hum! Hum-hum! Hum-hum! Oh! Ok! Vamos fazer uma salada de frutas! Yey! Vamos! Vou ensinar a fazer uma salada de fruta! Você precisa de uma maçã... E pra você! Pare! Não mordam! Vamos adicionar o morango e a manga! Alô? Cris! Você gosta de bananas? Alô? E melancia! Tchau! Ah! Maçã... Manga... Morango... Melancia! E Chris! Tcharam! Isso é pra você... E pra você... Eu gosto de falar de frutas! Eu também! Uau! Uau! E aí E aí E aí